Às vezes alguma celebridade falece de forma suspeita e anos depois começam a surgir informações que mostram que a causa divulgada pode ser uma grande de uma mentira. Conheça agora os famosos que tiveram mortes polêmicas. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like e se inscreva no canal para dar uma força, beleza? Então é isso, roda a vinheta! Clodovil Hernandes começou sua carreira como estilista e seu carisma e irreverência o levaram para a TV onde ele apresentou diversos programas populares no passado. Faz tempo. Sempre muito polêmico e com posições firmes a celebridade resolveu aproveitar sua fama para ingressar na política em 2006 se elegendo deputado federal. O que parece um mercado, isso aqui representa um país eu não entendo que tanto barulho quando as pessoas estão falando ele nunca escondeu que teve diversos conflitos durante sua carreira na TV e isso era algo que não mudou em Brasília onde suas falas e propostas também acabaram gerando diversos inimigos e críticos como quando ele deu entrevistas dedurando os deputados que não trabalhavam. O deputado federal trabalha muito? Trabalha nada. Anda muito pra lá e pra cá nos corredores do nada. Nos primeiros anos em Brasília, Clodovil já passou por problemas de saúde como um tumor seguido de um AVC que foram tratados na época até que em 2009 o Brasil entrou de luto quando soube que a figura pública havia falecido justamente por conta de outro AVC. Porém, amigos próximos, como também estilista Ronaldo Esper, tem teorias diferentes sobre o seu fim. Eu acho que o Clodovil não morreu de morte natural. Eu acho que ele foi assassinado. Daí vem uma nova hipótese de que para calar o político que denunciava os poderosos para o poder público decidiram dar um fim nele e até hoje as circunstâncias em que seu corpo foi encontrado são bem estranhas para alguém que sofreu um suposto acidente vascular cerebral. Mauro Gonçalves ficou mais conhecido pelo seu personagem Zacarias que integrou os Trapalhões a partir dos anos 70. Ele era o preferido de muitos fãs. Porém, no final da década de 80, acabou ficando muito doente com a desculpa de que estava fazendo uma dieta tão restritiva que acabou pegando uma anemia. Só que quando ele aparecia em público, as pessoas notavam que estava visivelmente mais magro, mais pálido e muito abatido do que alguém com uma simples anemia. Foi daí que começaram os rumores de que ele tinha contraído HIV, que na época não tinha tratamento. O humorista ficou isolado em seu sítio sem aparecer por anos e quando seus amigos de trabalho o visitaram, o encontraram em um estado deplorável. Quando ele abriu a porta, ele viu a gente. Aí não deu pra... Estava pele e osso. Estava desfigurado. Mesmo sendo levado ao hospital e tendo ficado internado com muitas notícias confusas sobre sua saúde, ele faleceu em 1990 de infecção pulmonar. Recentemente, em um documentário sobre os trapalhões, foi revelado que ele era bissexual e tinha escondido do público o seportador de HIV. Durante as décadas de 80 e 90, a Cassia Heller era uma das principais cantoras do país. Depois que a carreira decolou e o sucesso chegou, Cassia Heller dedicou anos da sua vida fazendo shows sem parar. A sua ideia era ganhar o máximo de dinheiro para que sua família ficasse muito bem. E por conta disso, a cantora passou por diversas crises de estresse e ansiedade. Só pra ter uma noção, nos seus últimos meses, em 2001, a Rockstar chegou a fazer 100 shows, o que era insano. Mas quando veio a notícia do seu falecimento, a imprensa não pensou duas vezes antes de noticiar que havia sido por overdose. Afinal de contas, ela chegou a ser viciada ali em um momento da sua vida. Porém, a estrela dizia estar limpa há dois anos, obrigando a família a desmentir as notícias falsas. Mesmo assim, a mídia continuou apostando na overdose como causa da morte. Só que dias depois, o laudo médico concluiu que Cassia Heller havia sofrido um infarto, ou seja, não tinha nada a ver com droga, provavelmente causada por uma situação de estresse muito forte. Com a notícia verdadeira, a imprensa fez apenas algumas notinhas com a informação correta. Bruce Lee foi um dos maiores atores de filmes de artes marciais que já existiram. Justamente por ser um mestre da luta na vida real, muita gente se surpreendeu com a notícia que ele havia falecido em 1973, segundo as notícias, por conta de um edema cerebral. O que era muito estranho para um atleta de alto nível como ele, já que além de atuar, também participava de campeonatos de artes marciais. A partir daí, diversas teorias surgiram, e a principal dizia que Bruce Lee, na verdade, teria sido apagado por pessoas influentes, por ele ter revelado o segredo do Kung Fu através de seus filmes. Olha que doideira! Além de usar as técnicas da luta sagrada para ganhar dinheiro em Hollywood, que era muito mal visto. Por mais absurdo que isso possa parecer, a história ficou ainda mais cabulosa quando lembramos que seu filho, Brandon Lee, que também era ator, faleceu de uma maneira peculiar, igual seu pai. Ele estava gravando uma cena para o filme O Corvo, quando seu colega de sete disparou uma bala real contra seu abdômen, ao invés de uma munição cenográfica de festim, fazendo com que ele falecesse na hora, em 1993. Será que realmente foi um acidente? Ou as mesmas pessoas que deram um fim no seu pai também quiseram interromper sua carreira? Será? Marilyn Monroe foi uma das grandes estrelas da cultura pop americana durante as décadas de 50 e 60, se tornando um dos maiores sex símbolos do século passado. Porém, em 1962, a atriz de apenas 36 anos faleceu, chocando o mundo inteiro com a notícia inesperada. Mais de 60 anos depois, sua morte ainda tem algumas lacunas e mistérios que não foram 100% resolvidos. Ela foi encontrada já sem vida no quarto de sua casa pelo seu psiquiatra, devido aos vários medicamentos encontrados na sua cama e, posteriormente, confirmados em seu organismo. Concluiu-se que ela atentou contra a própria vida. Anos depois, foi revelado por um jornalista que muitos detalhes sobre o seu falecimento ficaram de fora dos noticiários da época. Algo muito estranho para uma estrela como ela, né? Seu envolvimento com o presidente americano John Kennedy, detetives e ex-agentes do FBI confirmando que ela era espionada, a CIA grampeando suas ligações. Tudo isso pode indicar que houve um complô para acabar com a vida de Marilyn, que tinha pensamentos de esquerda considerados perigosos pelas agências de segurança americana daquela época por conta da sua grande influência com o público. Mas é claro, né? Que tudo isso são apenas teorias. E você acredita no que você quiser. Em 1977, a notícia que surpreendeu o mundo foi que o Elvis Presley foi achado sem vida em cima de um vaso sanitário. A causa oficial foi uma parada cardíaca devido ao abuso de substâncias ilícitas. Mas mesmo anos depois, ainda existe muita coisa estranha nessa história. Por alguma razão que ninguém sabe, a família do rei do rock deixou sua autópsia em segredo por 50 anos com informações que só serão reveladas em 2027. A dependência química de Elvis foi revelada só em 2016 pela sua ex-companheira e também foi apenas anos depois que se descobriu que ele já estava com o coração inchado devido a um problema cardiovascular. Além disso, seu intestino estava obstruído, o que fez muitos especialistas acharem que essa foi a verdadeira causa do seu falecimento. Três anos depois que Elvis partiu dessa, foi revelado que um médico prescreveu 12 mil remédios para o cantor apenas 20 meses antes do incidente. Todas essas coisas estranhas fizeram com que muita gente passasse anos acreditando que Elvis não morreu e que ele teria forjado tudo. Ou simplesmente teria sido silenciado pelo governo americano. Mais uma vez, tudo isso são apenas teorias. Os americanos lembram bem do dia 22 de novembro de 1963, pois foi quando o então presidente John F. Kennedy levou um tiro fatal na cabeça durante uma pré-campanha para sua reeleição. Lee Oswald foi preso como autor do crime, mas dias depois também foi... E morreu. Pois é, antes mesmo de confessar o crime, deixando tudo ainda mais estranho. A maioria dos americanos acreditam que ele não agiu sozinho e que existem até teorias de que a própria CIA foi responsável pelo atentado devido à política anticorrupção de Kennedy que iriam prender os chefões da organização. Outro fato que colabora com a teoria é que alguns documentos e fotos sobre o caso simplesmente foram perdidos para sempre. Muito esquisito, né? A princesa Diana teve sua entrada na família real britânica em volta de polêmicas. Ela era considerada uma plebeia e até onde se sabe a rainha Elizabeth não era muito sua fã. Depois de alguns anos casada com o príncipe Charles, Diana resolveu se separar já que ele a traía e ela estava infeliz dentro da relação, apesar de ser muito querida pelo povo inglês. Por isso mesmo foi um luto nacional quando foi noticiado seu falecimento em 1997. Ela estava em uma Mercedes-Benz com seu atual namorado e o motorista do carro quando sofreu um acidente dentro de um túnel em Paris. Nenhum dos três existiram e a partir daí histórias de como sua morte teria sido encomendada pela família real repercutiram no mundo todo, principalmente porque dias antes ela teria revelado a pessoas próximas que não se sentia segura, sem dizer ao certo o motivo, o que também é muito estranho. A cantora Gal Costa foi uma das vozes mais memoráveis da MPB, comovendo o país com seu falecimento em 2022. A história fica estranha por conta da sua empresária e viúva, Wilma Petrilo. Ela ordenou que o corpo da estrela fosse imediatamente sepultado em um local privado, depois ali de um breve velório aberto ao público. E pra deixar tudo ainda mais esquisito, a Wilma também proibiu que qualquer autópsia fosse realizada. E Gal disse, Deus me livre se um dia eu tiver que ir embora e tiverem que fazer isso comigo, porque é uma coisa meio, meio não, bastante agressiva. Em uma entrevista, Wilma disse que o SAMU atestou o óbito, mas não foi exatamente o que aconteceu. Quem atestou a morte dela? Foi o SAMU. Eu sou a médica do SAMU. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, o atestado de óbito não foi fornecido pelo SAMU. A médica que fez esse processo nunca topou conversar com a imprensa sobre o assunto. Depois de um tempo, algumas informações sobre como a esposa de Gal era rígida e controladora vieram à tona. A ex-companheira da artista, Vilma Petrilho, está no centro de uma avalanche de acusações, como assédio moral e descumprimento de contratos. Mas a maior acusação é a de boicotar por mais de duas décadas a carreira da própria Gal. Será que essas coisas têm alguma relação? Famosa por atuar em Garota Interrompida e as patricinhas de Beverly Hills, Brittany Murphy faleceu em 2009 aos 32 anos, devido a uma intoxicação por substâncias, sendo nenhuma delas ilegal e pneumonia não tratada, como disse a perícia. O assunto poderia acabar aí, mas apenas cinco meses depois o marido dela também morre das mesmas causas. Estranho, né? Daí em 2013, o pai de Brittany disse que ela tinha sido envenenada, mas a mãe dela foi a público negar a informação. Mas por que uma atriz famosa não tratou uma doença simples como pneumonia? Como se intoxicou com remédios prescritos? E por que o marido repetiria os mesmos erros dela tão pouco tempo depois? Tudo isso continua sendo um grande mistério. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!